O que é o Enigma do Oriente? O recado da Santa Sara Calha para a sua vida Traz a sua energia para cá e vamos ver qual o recado da Santa Sara para a sua vida Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho da cor roxa Mentaliza a sua vida e vamos ver quais são os recados da Santa Sara Calha para a sua vida Opção 1, o baralhinho marrom Se você não conseguiu fazer a sua escolha, é só dar uma pausa no vídeo Estou prosseguindo para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Viva Santa Sara Calha e qual o recado da Santa Sara Calha para a sua vida? Mentaliza aí por favor Recado da Santa Sara Calha para a sua vida Baralhinho marrom Bom, a Santa Sara Calha fala para você o seguinte Haverá uma mudança na sua vida onde será cortado as suas negatividades, os seus bloqueios A energia que realmente está atrapalhando os seus caminhos Santa Sara Calha dizendo que o povo cigano está cortando essa energia dos seus caminhos As coisas agora tendem a acontecer melhor As coisas tendem a ficar mais fácil para você Porque o povo cigano realmente está tirando de você os obstáculos Tirando as dificuldades Segundo recadinho da Santa Sara Calha para você Santa Sara fala para você o seguinte O que você está pensando, você terá êxito Vai te trazer uma estabilidade Você vai conseguir uma segurança Com o objetivo que você está querendo muito É algo que está na tua mente 24 horas por dia Seja lá o que você quer fazer Santa Sara te dá um sim absoluto Isso vai te trazer uma segurança Uma estabilidade Uma realização boa Terceiro recadinho da Santa Sara Calha hoje para você Então Santa Sara Calha fala o seguinte para você No terceiro recadinho Uma pessoa está com saudade de você Se a pessoa pensa demais em você Tem sentimentos Se a pessoa não vê a hora de te encontrar novamente É uma pessoa que ela gosta, mas não fala Mas ela vai agir Porque o medo de te perder vai ser maior Se a pessoa tem sentimentos Pensa muito em você A pessoa realmente Ela não fala dos sentimentos Mas ela está curando o coração dela Já demora um pouco essa situação Mas vai se resolver Aqui o povo cigano pede para você ser otimista Ou otimista Para poder realmente atingir o seu objetivo Entendeu? Tenha uma energia boa Que você vai ficar atrativo Ou atrativo E vai trazer para você Essa pessoa E ela já pensa em vir te procurar Muitos de vocês Muitos de vocês estão fazendo algum tipo de simpatia Oração reza Também está funcionando Esse foi o recado número 1 da Santa Saracali Lembrando Para você participar da promoção de 5 perguntas O WhatsApp está na tela do vídeo aí Tá bom? Viva a Santa Saracali Segunda opção O baralhinho da cor branca Pessoal Recado da Santa Saracali Para a sua vida Mentaliza a rainha do povo cigano Salve Santa Saracali Vamos ver Quais são os recados Da Santa Saracali Para você? Santa Saracali Você vai conseguir seu objetivo Eu vejo aqui Uma grande virada nessa situação E você conseguindo ter êxito Numa conversa que vai ter com essa pessoa Que vai sim Melhorar muito a situação de vocês Haverá esse encontro com a pessoa que você quer Haverá essa oportunidade De vocês se falarem Segunda revelação da Santa Saracali Para você Traz a sua energia para cá Pessoal Santa Saracali Manda te dizer também o seguinte O que você quer Você vai alcançar Demora mais um pouquinho Mas vai vir até você Uma grande mudança Que vai trazer alegrias E felicidade para você Fique esperta Ou esperta Para você não perder essa oportunidade Está vindo uma surpresa para você Que vai mudar a sua vida Assim Não está lá de dedo Aqui Você será surpreendido Com uma grande oportunidade Para algumas pessoas Pode ser na área Amorosa E para outras Na área financeira Pode ser uma viagem Que está chegando Que vai mudar a sua vida Uma viagem a trabalho Falaram aqui Eu tenho que te falar Vai trazer alegrias para você Para quem está falando Da área do amor Vem uma mudança aí Na sua área amorosa Onde vai trazer alegrias E felicidades Fique esperta Que você vai ser surpreendida Ou surpreendido Adapte a sua situação Terceira revelação Da Santa Saracali Para o Montinho 2 Realmente você vai viver Simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 Opção 3 O baralhinho azul claro Recado Da Santa Saracali Para a sua vida Traz a sua energia Para cá Que a Santa Sara Abençoe você Abençoe a sua vida Abençoe os seus caminhos Vamos ver Quais são os recados Da Santa Sara Para a sua vida Recadinho número 1 Opa Bom A Santa Sara Fala aqui o seguinte Quem quer abrir Alguma coisa Você vai conseguir Vai ter êxito Quem está querendo Quem fez alguma prova Está esperando um resultado Vai ser positivo Você vai passar Quem fez uma entrevista De emprego Vai ser positivo Você vai passar Haverá uma harmonia Vai chegar a mensagem Aí Quem Fez alguma coisa Para a venda Vai ser positivo Quem quer comprar Positivo Quem Fez uma prova Positivo Quem fez entrevista De emprego Positivo Comece a colocar O girassol Para a Santa Sara Abençoar você Segunda revelação Da Santa Sara Para a sua vida Preste atenção Santa Sara Santa Sara Fala para você O seguinte Vem uma alegria Inesperada Vejo você Muito feliz Depois de uma conversa Que você vai ter Com o ser humano Que vai Realmente Abrir a sua mente Vai trazer para você Uma grande melhora Uma conversa Que vai iniciar Um novo projeto Na sua vida Seja no amor Seja na área financeira Adapte a sua situação Para algumas pessoas Também pode ser Uma alegria Uma felicidade Depois de uma recuperação De um probleminha De saúde Você vai sentir Que você está Revigorada Ou revigorado Vem momentos favoráveis Para você aí Resoluções de problemas Opção 3 Da Santa Sara Kali Santa Sara Kali Fala para você O seguinte Quem te bloqueou Vai te desbloquear Vem um encontro Com a pessoinha Que você quer Santa Sara Santa Sara Fala também O seguinte Para quem Quer novo Amor Seus problemas Ficando para trás Uma nova pessoa Chegando E você tendo Encontros Começando com Amizade E virando Um relacionamento Adapte a sua Situação Agradeça Santa Sara E vem Vem para o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Última revelação Da Santa Sara Kali Hoje para a sua vida Tudo que vai acontecer Na sua vida Revelação Da Santa Sara Kali Rainha do povo cigano Hein O que a rainha do povo cigano Tem para te dizer hoje Nesse dia de hoje Olha Ela está dizendo E confirmando Você que está vendo Esse vídeo Você vai ser feliz Você vai ter Um sucesso Muito grande Na sua vida E você vai descobrir Alguma coisa Que vai te trazer Uma felicidade muito grande Alguma coisa Vai acontecer para você Nos próximos dias Que vai te trazer Uma grande felicidade Aqui fala Que é na área do amor Olha que gostoso Para você Que quer novo amor Para você Que quer o amor antigo Êxito Santa Sara Kali Traz para você Esse recadinho Segundo recado Da Santa Sara Kali Santa Sara Kali Aqui fala muito sério Agora aqui com você O seguinte Pessoas que escolheram Esse montinho Podem estar sendo influenciadas Por magia Na sua vida também Por isso que as coisas Não davam tanto certo Tá Muita inveja Muito olho grande Toma um banho de boldo Coloque 10 folhinhas de boldo Num balde Entendeu Coloque 2 litros de água Coloque Essa Coloque o boldo Para ferver Antes de começar a ferver Você desliga o fogo Deixa lá descansar Por 5 ou 10 minutos Coloca 2 litros de água Num balde E coloca Essa água do boldo Coadinha Entendeu Toma na cabeça Para baixo Segunda-feira Ou sexta-feira Você vai ver O resultado maravilhoso Vai tirar as energias ruins Que estão nos seus caminhos Volte o vídeo Preste atenção Que você vai entender Como se faz o banho Não existe horário Pode fazer a qualquer hora E dia Pode fazer na segunda Ou na sexta Recado da Santa Sara Kali Santa Sara Fala aqui pra você O seguinte Quem quer novo amor Realmente vem um novo amor Pra você Uma pessoa chegando Na sua vida Iniciando um relacionamento Demonstrando o sentimento E te conquistando Tá bom? Viva Santa Sara Kali E agora eu vou tirar mais um Aqui Agora que Me pediram Eu faço o que Eles mandam Santa Sara Kali Fala aqui O seguinte Realmente Uma pessoa Do seu passado Orgulhosa Vai voltar pra sua vida Se assim você quiser E parece que você quer E você vai ser Agraciada Com essa Nova oportunidade Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos Enigma do Oriente